No oitavo dia de mandato, o prefeito Paulo Garcia faz uma reunião com o secretariado. A imprensa não teve acesso, mas foram discutidos os principais projetos para os próximos meses. A reunião foi de portas fechadas e apenas algumas imagens puderam ser feitas. Em nome do prefeito, o secretário de governo, Osmar Magalhães, falou sobre o objetivo desse encontro com o secretariado. Essa reunião visa exatamente dar os primeiros passos para que cada secretário na sua área possa, de posse do plano de governo, estabelecer o planejamento imediato e organizar de fato a sua secretaria para que ela possa render. Sobre as prioridades, poucas ações foram reveladas, mas o reforço de algumas atividades foram destacadas. Nós já temos aí as prioridades, por exemplo, no campo da limpeza de Goiânia e garantindo com que a normalidade possa ser restabelecida. Nas demais áreas, na educação, preparar o processo para que o ano letivo possa iniciar-se normalmente. Na área da saúde, as preocupações fundamentais na prevenção, especialmente da dengue. Então, para cada área, o objetivo traçado específico de cada secretaria. Os nomes mais recentes da equipe são os de Francisco Bento da Silva, que assume a Secretaria de Turismo, e do vereador Rogério Cruz, para a Secretaria de Gestão Pessoal. Muito pouco falta para o anúncio dos últimos postos. As secretarias chaves, todas elas já estão definidas. O que falta agora são pequenos detalhes na composição que devem ocorrer no decorrer dessa semana.